Salve, rapaziada! Beleza? Aqui é o Thiago. Rapaziada, esse vídeo aqui é um corte das nossas lives, tá? A galerinha andou pedindo no chat das lives pra estar trazendo cortes, porque nem todo mundo tem tempo pra depois ir assistir alguns momentos que perdeu da live. Nossas lives são grandes, 5, 6 horas de duração. Então vamos começar a estar trazendo esses cortes aí pra vocês, tá? Não esqueça de estar deixando o seu like, tá? Verifique se você está inscrito no canal, dá essa força pra gente. Se você curte o nosso trabalho, considere ser membro do nosso canal, né? Participa do nosso clube de membros por apenas R$2,99 por mês. Sempre que você comentar no nosso chat, em live, ou nos comentários aí de qualquer vídeo, vai aparecer um selo do lado do seu nome, tá? Isso vai ajudar muito o nosso trabalho. Bom, vamos pro corte! Boa noite, tenho um SMzinho há muito tempo, mas por preguiça nunca passei do 300 mais. Alguma dica pra up, set, farm? Estou pensando em voltar a jogar até alugar esses dias, mais DS, mais 14 e não tanca nada. Então, Harry, você chegou na melhor época. É... por quê? A WebZen anunciou hoje que vai estar rolando o Speed Server, tá? A WebZen anunciou hoje que vai rolar o Speed Server. O que é o Speed Server? Tem vídeos aí no canal explicando sobre o Speed Server. O Speed Server é basicamente um servidor criado à parte. Quando você loga no Global Online, né? No GMO, vai ter lá. É Helheim, Midgard, Alfheim, Arcadia, Freezer, Jotunheim, Nuatun, todos os servidores. Aqui, né? Nesse lado. Aqui do lado vai estar aparecendo o Speed Server, tá? Quando for realmente iniciar o evento. Você pode tanto usar uma conta antiga, que você já tenha, ou criar uma conta nova. Eu recomendo criar uma conta nova na semana que vem, quando a WebZen anunciar o evento de New Players, tá? Ela vai anunciar um evento de New Players, que você criando uma conta nova, você vai ganhar uns bônus lá, gold, uns benefícios. Então, cria uma conta nova e jogue no Speed Server. Tiago, por que o Speed Server? Pode abaixar a música numa barrinha? Opa, com certeza. Aí, fala aí. Fala isso agora, ficou bom. A diferença do Speed Server é que a XP dele é seis vezes maior do que o do servidor normal, tá? Diz a lenda que é seis vezes. Eu acho que é só o dobro. Então, você sendo free to play, você consegue chegar no nível 400, antes, ganhar uma asa de presente, tá? É uma das premiações por chegar no nível. Aí, tem um ranking, né? De qual nível você chegar, você ganhar isso, você ganhar aquilo ou outro. Então, eu recomendo muito pra novos players jogar no Speed Server, tá? É, rapaziada. Dá esse feedback. Eu tinha perguntado no começo da live aí se tava bom, a galera não tinha comentado. Mano, ajuda aí. Dá uma força. Se estiver muito alto, fala aí que eu diminuo de novo. Então, eu recomendo muito, cara, vocês fazerem um personagem no Speed Server. Muito, muito, muito. A hora de investir... Então, cria seu personagem lá, Harry. Cria seu personagem lá. Por exemplo, você quer criar um MG no Speed Server? Você não precisa upar um Sharpo 220 pra criar um MG. Você quer criar um DL? Não precisa upar um Sharpo 250 pra criar um DL no Speed Server. E aí, depois que você pegou o nível 400, o Speed Server ali dura 28 dias, tá? Você tem que ter Gold. Acabou o Speed Server ou o nível que você pegou em determinado dia, você fala assim... Ah, cansei. Peguei nível 500. Quero migrar esse Sharpo pra um servidor já. O Speed Server serve pra isso. Ele é um servidor à parte que dura 28 dias. E aí você upa o Sharpo muito rápido lá. E aí você escolhe o servidor da sua escolha e faz a migração. Aí você vem aqui no Midgard jogar com a gente aqui. Você migra seu Sharpo Midgard. Abaixar um pouco do jogo também vai ficar top. Cara, tá no mínimo. Pera aí, vou baixar pelo Windows. Calma aí, deixa eu achar. Onde é que eu baixo pelo Windows mesmo? Mixer de volume? É aqui. Cadê? Dá um salve agora. Vê como é que ficou. Vê se ficou bom. Ah, joguei muito no Super Base Server. Vale a pena fazer PT full? Sempre valeu a pena. Até porque depois que você migrar os Shars, quanto mais conta seu PC conseguir logar, mais tempo você vai farmar Blast e equipar seus Shars. Coloca aí, 20 contas logadas, forma a Blast e joga as Blast para um só e monta um Shar bacaninha. Qual a graça do jogo, mano? Sou novo, caí de paraquedas aqui. Cara, o jogo, o Moonline é um jogo que está na ativa desde 2003. Vou vender o peixe do jogo, hein? Amanhã, às 7 horas da noite, vai sair um vídeo no canal aí falando os 7 motivos para você jogar Moonline, tá? No ano de 2022. O jogo, basicamente, é um jogo que está ativo desde 2003. E hoje em dia ele busca um público mais que gosta de jogo mais automático. Por quê? Porque o jogo tem um bot aqui, tá vendo? Tem um bot que você configura as skills, você coloca as skills, você coloca para o seu Shar pegar itens no chão. Por exemplo, vou colocar ele para pegar Zen, tá? Ele vai pegar o dinheiro no chão, vai pegar sozinho o dinheiro no chão. Então, é isso aqui. Você cata... Perdeu, deixa eu beber uma água aqui que a voz está falhando. É, você pega o seu personagem, você coloca ele no spotzinho para ficar batendo, tá? Às 6 horas da manhã, deixa ele lá batendo e vai trabalhar. Quando você chega do serviço ali às 8 horas da noite, 7 horas da noite, você olha o seu personagem, ele está no spot. Então, você vai tomar banho, jantar, vai conversar com a galera da guild, vai conversar com a família aí e você deixou o seu PC lá ligado. Vai para o churrascão, depois vai dormir. Outro dia cedo, antes de trabalhar, seu boneco ainda está no spot. Você olha ele aqui e eu acho que o jogo, hoje em dia, ele é um pouco disso, tá? Ele busca esse público que gosta de um game mais automático. Eu acho que essa é a real graça do jogo. Na minha opinião, para mim, esse é o que me mantém no jogo. Eu sou o cara que eu não consigo jogar um jogo que eu tenho que ficar 3, 4 horas aqui, desvia para cá, vira para lá, dá um mortal. Se o boss te bater, você tem que começar uma dungeon de novo. Não quero isso. Eu quero isso aqui, ó. Praticidade. Praticidade.